Vamos falar agora de aniversário de uma das principais cidades do interior do estado de São Paulo É Sorocaba em 357 anos Tá velhinha, mas tá enxuta, Sorocaba não para de crescer, né? Os parabéns a todos os sorocabanos que fazem, né? Fazem dessa cidade, não só importante pro estado de São Paulo, mas pra todo o Brasil Vamos ver a reportagem Uma cidade que ao longo do tempo foi construída por imigrantes e brasileiros De todos os cantos A diversidade está no rosto, nos estilos, na alma de quem foi acolhido por Sorocaba Tem um amor profundo por Sorocaba Tanto que eu gosto de dizer, pode ter sorocabano igual a mim Balthazar Fernandes, até o dia de hoje que você está aqui Mais do que eu não existe sorocabano, não Sorocaba foi e ainda é a casa de muitos José, Zanas, Marias E não é à toa Ao longo dos últimos 12 anos, a cidade passou por diversos projetos de urbanização O planejamento fez com que fosse possível, por exemplo, conhecer toda a cidade com uma bicicleta São 70 quilômetros de ciclovias criadas nas principais avenidas E se o objetivo aqui é ser saudável, que tal uma volta pela fauna e flora brasileira? Referência em pesquisa e preservação, o zoológico municipal Quinzinho de Barros recebe gente de todo lugar São mais de 600 mil visitantes por ano No setor industrial, os investimentos crescem a passos largos A prestação de serviço e o comércio são as principais atividades econômicas do município O modelo de organização é exemplo de uma das cidades que mais geram empregos no país Aqui existe um plano diretor que define a ocupação do solo Isso é uma garantia para as indústrias instalarem porque ela tem certeza que onde se instalar a indústria As residências não vão invadir Isso acabou concentrando as indústrias de autopeças e nós somos hoje o principal polo de autopeças aqui no país Sérgio Rezi foi um dos empresários que participou de todo esse processo industrial da cidade Sorocaba tem uma classe média, uma grande classe média estruturada O parque industrial nosso é muito aberto Por que eu digo isso? Isto permite com que uma grande parte da população Desfrute de todas essas condições para poder trabalhar, para poder ter renda Enfim, eu acho que eu sou feliz com Sorocaba A transformação da quarta cidade mais populosa do interior paulista Faz parte do legado dos seus 586 mil habitantes Gente que supera os próprios desafios e constrói a cada dia a história de Sorocaba É cidadão Sorocaba, cidadão também, Jaú Aniversário de Jaú hoje, duas potências do estado de São Paulo Comemorando aniversário nesse 15 de agosto Os nossos parabéns aos sorocabanos e aos jauenses também A todos aqui da nossa querida e belíssima cidade de Jaú Terra roxa!